Quem também não jogou muito bem foi o Flamengo, só que pelo menos venceu, né? E olha, esse jogo aí deu a maior confusão, gente, ele quase não aconteceu, mas depois daquele tira casaco, bota casaco, durou o dia todo, o Flamengo entrou em campo contra o Esporte em Cristal. Um jogo que quase não aconteceu por causa de um toque de recolher imposto pelo presidente peruano para impedir protestos contra o aumento dos combustíveis. Bom, vamos lá, jogo sem torcida e deu boa para o Mengão. A bola cruzou a área, o Bruno Henrique estava lá na esquerda entrando, olha aí, gol. Arão, Mateuzinho cruzou e o Bruno Henrique guardou, 1x0 o Flamengo. Eram 23 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, segundo gol. Quem fez? O Mateuzinho, encheu a bota direita. E ficou assim, bela estreia do Mengão. 2x0. É aquele protesto lá contra a internet. Sabe qual que é o protesto ali, você não prestou atenção na matéria do Mauro Miller? Eu não vi. É protesto contra os protestos. É, contra os protestos. É protesto do governo. É a relação ao valor do aumento do combustível. Gasolina. Olha, que loucura. Graças a Deus. Parece um lugar aí que a gente conhece, né? Graças a Deus que aqui nós estamos bem, né? Ainda bem que aqui está baratinho a gasolina, né? Obrigado, você está russo. Obrigado, você. Agora... Obrigado, você está russo. Obrigado.